Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e tudo. Então, vocês viram o título aí, né? Eu fiquei de mostrar pra vocês o chá que eu tô tomando, que eu tô achando muito bom. Então eu vim falar pra vocês, vocês que gostam de produtos naturais como eu, chá. Então é muito bom, né? A gente livrar um pouco dos remédios, né? De farmácia, porque às vezes se a gente toma uma coisa, piora outra coisa, né? Então eu gosto muito de chá natural, muito. Quando não tem os benefícios que é pra me tomar, que eu não acho alguma erva natural, aí eu vou pra farmácia mesmo, né gente? Porque a gente não pode ficar com dor. Mas eu tô tomando, eu tava com muita tosse, muita, muita tosse, gente, não sabia o que fazer, tomar xarope, tomar xarope, não tava passando. Aí meu esposo trouxe essas flores aqui lá da casa da minha sogra, lá do sítio. Então se você mora num sítio, fazenda, enfim, lugar que tem bastante mato, dá uma procurada aí. Dá uma procurada aí pra ver se tem essa folha. Ela já tá seca aqui, hein? Então vou mostrar pra vocês como que é mais ou menos aqui, ó. Ó como que ela é. Dá pra ver, né? Tá aqui no lugar aqui secando, e ó como que ela tá, ó. Ó como que ela é. Dá pra ver bem, né? Ó. Eu tenho um livro ali guardado, que minha mãe deixou aqui pra mim. Não sei de quem minha mãe ganhou, mas ela deixou pra mim. E é muito bom que ele lê. Eu gosto de ficar vendo tudo, lendo sobre ele as coisas que é boa, sabe? E eu achei essa planta aqui lá. Então vou mostrar pra vocês que é verdade. Olha. Vocês olham essa, ó. Ó. É assim, ó. Então, pessoas que moram, assim, no sítio, no charco, enfim, pessoas mais antigas, elas vão saber pra que que é certinho essa planta, né? Então tenta procurar, perguntar pras pessoas que entendem, né? Pra não tomar remédio errado, viu, gente? Então, aqui já tá seco. A gente pega, põe água pra ferver. Depois coloca de uma, duas folhas dessas aqui. Não pode ficar, fazer muito forte também, né? Mas não tem gosto de nada, gosto de nada, gosto de nada. É muito bom pra tosse, bronquite, roquidão. Ótimo, ótimo. Pra deixar você mais calmo, é... Nossa, eu comecei a tomar, dá muito sono em mim. Já sou do minhoca, né, gente? Bom pra baixar a pressão também. Então, o chá natural não faz mal. Você pode tomar à vontade, né? Meu esposo toma remédio de pressão e ele gosta de tomar esse aqui também pra ajudar a baixar. Então, eu vou mostrar pra vocês o livro certinho pra vocês verem. Então, meus amores, aqui, ó, ó, o nome da planta, tá vendo? Ela é assim, ó, tá vendo? Essa planta aqui, ó. Ela tá bem grande, né? Ó, o nome. Esse nome aqui. Ó, tudo aqui fala sobre ela. A... Ó os benefícios que tá aqui, ó, igual eu falei pra vocês aqui, ó. Então, é calmante, é tudo. É muito bom essa folha, gente. Então, se vocês acharem na sua cidade aí, ó, pra fazer... Meu esposo achou lá no sítio, lá onde minha sogra mora, né? Então, ele trouxe bastante pra mim tomando. Aí, quando acabar, ele vai buscar mais, né? Porque aqui ele não achou ainda. Mas é muito bom. Eu tava com muita tosse, muita tosse, muita tosse. E eu não sabia o que que era. O médico falou, podia ser ansiedade, né? Que cada coisa acontecendo, né? Na nossa vida. E a ansiedade ataca, né? A tosse seca, enfim. Foi muito bom pra mim. Então, eu vim trazer pra vocês. Porque às vezes vocês têm, né, pertinho de vocês, vocês não sabem que é bom. É muito bom. Aí, eu vou deixar na descrição, mais ou menos, né? Alguma coisa que eu sei que é bom. Então, se vocês souberem que é bom pra alguma coisa a mais que eu não saiba, então, toquem. Beleza? E é isso aí. Então, ó, como que é esse livro? Não sei se alguém tem aí na sua casa, ó. Minha mãe que me deu esse livro aqui pra mim. Ó, o segredo e a virtude das plantas de medicina. Gosto muito, nem tenho pra vender, acho que mais, esses livros, né, gente? É um livro que acho que ela ganhou, né? Já tá antigo aqui, mas eu guardo com todo carinho, porque tem muita coisa. Muita coisa boa. Ó, tá novinho. De ervas. Muito bom. Né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.